Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, trago aqui um assunto que nós já debatemos bastante aqui, mas que agora tomou um outro rumo, que é a questão do transporte público de passageiros. Nós debatemos bastante esse assunto na Câmara de Vereadores com o secretário de administração, com o ex-secretário de administração, aprovamos um projeto de lei todo remendado com várias e várias emendas de minha autoria, do vereador Petti e do vereador Fernando Malon, não sei se mais alguém emendou, não consigo lembrar. Mas o que a gente falava aqui acabou acontecendo de uma forma bastante lamentável. O prefeito municipal e o secretário de administração... Só um instante, senhor, pode me prestar sua caneta? Obrigado. Não faz mal. Obrigado. O prefeito municipal e o secretário de administração fizeram, lançaram um edital de emergência para a contratação de uma empresa temporária por seis meses de transporte coletivo. Um verdadeiro absurdo se contratar emergencialmente, sabendo-se lá há 20 anos atrás que dia 25 de julho de 2016 ia chegar. E aí o transporte coletivo Rainha, que tem a concessão atualmente, entrou com um mandado de segurança, e a decisão saiu no domingo, às 16h e 27h, uma liminar no mandado de segurança, porque eu faço questão de ler alguns trechos para os senhores dessas liminares. Talvez se torne um pouco cansativo, mas eu tenho certeza que é necessário que os senhores tomem ciência. Vistos para a interlocutória. Trata-se de mandado de segurança impetrado pela atual concessionária do Serviço de Transporte Coletivo do Município de São Bento do Sul, contrato que se aponta a mal feridor de seu direito líquido e certo praticado pelo prefeito municipal e pelo secretário de administração de São Bento do Sul, narrando a exordial, resumidamente, que a concessão para a exploração do transporte coletivo de passageiros no município, depois de 20 anos, vence no próximo dia 25 do 7. E que recebeu, no último dia 14 do 7, uma carta-convite para participar de certame de contratação provisória ilimitada a seis meses, com exigências, frota de ônibus de até 7 anos, balanço contábil, patrimonial e etc. Nada obstante de inviável atendimento no exíguo prazo para sua habilitação. Fundamentalmente, eles entraram com um mandado de segurança, dizendo o seguinte, olha, em quatro dias você não faz tudo isso. Até porque tiveram 20 anos e não fizeram, queriam que os concorrentes fizessem em quatro dias. E aí o juiz passou a analisar. Evidente que eu não vou ler tudo, mas eu quero ler algumas coisas. É o breve relato. Diz o juiz. De início, cumpre dizer que é bastante estranhável o comportamento, tanto da impetrante como das apontadas autoridades coatoras, desde que não ignoravam o vencimento da concessão do serviço de transporte público no próximo dia 25 de julho. Incompreensível, portanto, que somente nesse mês de julho, a partir do ingresso de outra ação judicial com pedido liminar, em trâmite na terceira vara, e o início do procedimento de contratação temporária, nove dias antes do vencimento da concessão, a autora se movimenta e delibere para a questão do transporte coletivo público, essencial sabidamente por afetar diretamente toda a comunidade. Em uma conduta temerária ao interesse público, deixo registrado, inacreditavelmente, em nenhuma ocasião anterior em tempestivo, o poder público municipal se deu conta de que lidava com o serviço essencial e indispensava a população local, em evidenciada negligência e despudorada falta de sensibilidade. É exatamente o que nós falamos aqui, num português mais bonito. Exatamente a falta de respeito com o munícipe, com a cidade, daqueles todos que usam o transporte público. Sabendo o que iam fazer, ainda assim atrasaram. E a sentença segue. Deixaram para lançar o procedimento do serviço essencial e indispensável há 11 dias do encerramento da concessão, o que soa, no mínimo, estranho e bastante, muito, aliás, discutível do ponto de vista dos princípios que regem o certame. economicidade, conveniência, moralidade, etc. Posto que não antevejo como viável a concretização de um procedimento administrativo da espécie de tanta envergadura e repercussão pública em tão exíguo prazo. Causa espanto que a administração pública municipal, sabendo do término da prazo de concessão, resolva lançar a contratação provisória de tão poucos dias antecedentes, em situação a ensejar muitíssima e acentuada a dúvida quanto à sua normalidade de suas intenções. Urge dessa feita em respeito, principalmente à moralidade pública e economicidade, o prazo exíguo afasta os concorrentes. É lógico. Isso era casado, isso já era arranjado. Por óbvio. Não sou nenhum que estou dizendo, é o próprio juiz. E de igual, para que obtidas maiores e melhores informações e respeito, inclusive dos impetrados, e ainda por cautela e prevenção, a suspensão do certame de contratação temporária aqui sob discussão, pelo prazo mínimo de 30 dias, que poderá, inclusive, vir a ser elastecido, se necessário, contado dessa data. Então, ele concedeu a liminar para suspender o processo emergencial chamado pelo prefeito secretário de administração, dizendo exatamente o que a gente vem dizendo há semanas. que usaram a Câmara, diga-lhe a despassagem, como bode expiatório para fazer isso. Falei com o vereador Petty ontem. Aí o secretário de administração está indo nos sete cantos dizendo que o processo ficou aqui muito tempo. E aí, por isso que o processo atravessou. Senhores vereadores, todos, inclusive o vereador Fernando Malon, que emendou uma emenda, alguma coisa assim, sabedor da importância que era das emendas que eu e o vereador fizemos no Petty. O secretário de administração veio aqui com o ex-secretário de administração na sala do senhor presidente. Ele sentou, falou, falou, falou por duas horas, falou que não estava nada definido, que marcaria uma próxima reunião. Depois de 45 dias, ele disse informalmente a essa casa que não marcaria uma nova reunião e a culpa da emergência é da Câmara de Vereadores. E se alguém duvida disso, está em tudo quanto é site, blog, jornal, está falando sobre isso. A prefeitura imputa a culpa à Câmara de Vereadores. E aí eu vou colocar os senhores três juntos, porque os senhores são Câmara de Vereadores também. Não é oposição à situação. Eu queria mesmo lamentar isso. Isso é uma jogada rasteira. Isso tem um propósito. Deixa muito claro aqui na própria sentença e outra. Qualquer um dos senhores que tem vivência, os senhores que são inteligentes, tem jogada política, tem jogo armado. Não se lance uma licitação dessa envergadura, aguardada há mais de uma década pela população, há 11 dias do seu final, de forma emergencial, vereador Tirso. Quatro dias para se habilitar, conseguir 54 ou 56 ônibus, com menos de sete anos de idade. Tem coisa errada aí no meio. Não é certo isso. Faltando aí pouco menos de dois meses para as eleições, tem caroço nesse angu. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Esse projeto de lei que veio de Blumenau é uma farsa, é uma vergonha. A prefeitura usou um projeto de lei mais fracassado de Santa Catarina, onde o sistema de transporte público virou um caos. A prefeitura foi lá e copiou o projeto, só trocou Blumenau por São Bento do Sul, essa habilidade tiveram. E aí eu e o vereador Petti, com também a colaboração do vereador Fernando Malon, acabamos fazendo um remendo naquilo que era possível ser feito. Além de nós consertarmos a lei mal feita, nos é imputado a culpa pela emergência. Dizer isso porque é muito claro, senhores vereadores, é muito claro que tem coisa errada nesse processo. Fizeram esse processo para inglês ver. Eu tenho certeza que cabe, só que aí, e eu vou falar isso de público para não correr risco de ser mal interpretado, cabe uma comissão de investigação aqui nessa casa. É CI que é aqui, não é CPI, é CI. Comissão de Investigação, não é isso? Cabe uma comissão de investigação para averiguar o que de fato aconteceu. Porque tem coisa errada aí no meio. Tem coisa errada, e nós não podemos, como legisladores, e principalmente como fiscalizadores, deixar isso acontecer. O problema é que agora tudo vira politicagem. Ah, mas é politicagem. Ah, mas aí agora... O vereador Fernando Malon, eu não pude prestigiar a sua fala na segunda-feira, porque eu tive que sair antes, mas eu vi a questão das bolachas e tudo mais, eu vi um post e vi a resposta no jornal. O senhor disse que administrar a cidade não é difícil, difícil é aguentar a politicagem. Para o nosso prefeito, é difícil administrar a cidade como é difícil a politicagem. Porque para ele está sendo um martírio administrar essa cidade. lançar um edital há 11 dias é deboche com a população. E eu vou propor, eu já não sei mais nada, faltando seis meses, nós somos vereadores até 31 de dezembro de 2016. Eu acho que nós deveríamos instaurar uma CI para averiguar o que está acontecendo. Isso é grave. É gravíssimo e cabe a gente fiscalizar. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Próximo, vereador. Número 1, vereador Fernando Malon. Vossa Excelência, vereador. Tenho tempo de até 10 minutos, prorrogável, se for necessário. Por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.